Grão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura Grão, não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito O imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Oh, Drão, Drão Oh, Drão, Drão Drão, Drão São todos meus Deus sabe Deus sabe A minha confissão Não há, não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver Há de haver Mais compaixão Quem poderá fazer Aquele amor morrer Seu amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre pão Ah, Drão Ah, Drão Oh, Drão, Drão, Drão Oh, Drão Oh, Drão Drão, Drão Oh, Drão Oh, Drão Obrigado.